O Natal já chegou na cidade, é tempo de celebrar É hora de colher o que plantamos, agradecer e comemorar A união nos deixa mais fortes, juntos seguiremos mais longe Por isso continuo cantando, que amo o gurupi, a nossa gente, a nossa força Deixa a magia do Natal entrar, deixe a tristeza pra lá Tenha esperança no que está por vir, em gurupi você vai sorrir Para celebrar o Natal, a Prefeitura de Gurupi preparou diversas atrações especiais durante o mês de dezembro Reúna sua família e amigos e venha comemorar conosco Confira a nossa programação e boas festas Tenha esperança no que está por vir, em gurupi você vai sorrir Prefeitura de Gurupi, nossa gente, nossa força Prefeitura de Gurupi, nossa força Prefeitura de Gurupi, nossa força